E em breve o Brasil Atacadista deve inaugurar sua segunda unidade aqui em Rio do Sul. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional, Ulisses Rort, gerente de marketing. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado também, Marcelo, a todo mundo da RBA aqui que estamos recebendo. Muito obrigado. Ulisses, as obras estão no ritmo acelerado, né? É isso mesmo. Está bem rápido para que a gente possa abrir o quanto antes, porque eu sei que as pessoas estão bem ansiosas para a inauguração. Eu também estou, né? Já estou aqui em Rio do Sul também, já para abrir a nossa loja. E com certeza as pessoas estão nessa expectativa. Então o ritmo está acelerado para que a gente possa abrir o quanto antes. Essa segunda unidade vai ser onde antigamente eu era o Imperatriz. Para deixar bem claro para as pessoas entenderem, o Imperatriz faz parte do grupo Brasil Atacadista também, né? Eles fazem parte do mesmo grupo. Isso, faz parte do grupo Mundial Mix, né? Que é um grupo de Santo Amaro da Imperatriz, que já faz parte mais de 30 lojas aí pelo Estado, né? O Brasil Atacadista, essa vai ser a nossa 12ª loja. Então a gente já tem seis lojas na Grande Florianópolis, Blumenau, Joinville, Lages. E essa está sendo a nossa segunda unidade aqui em Rio do Sul, no Alto Vale. E é um prazer estar aqui, né? Porque as pessoas pediram mais uma unidade do Brasil Atacadista, querem pagar um pouco mais baixo nos produtos, mas não perder a qualidade, porque a gente sabe que o público aqui do Alto Vale é exigente, preza por um serviço qualificado. E a gente sabe que o Brasil Atacadista está querendo atender e está querendo seguir o que a população está querendo para atender o Brasil Atacadista agora no centro da cidade. Luiz, você trouxe um presente para o telespectador da RBA TV. Qual vai ser o presente que nós vamos dar para o telespectador? Vai ser um vale-compras de R$ 200,00, que pode ser utilizado tanto na loja do Fundo Canoas, quanto na nova loja no centro da cidade, que vai abrir em breve, daqui a pouquinho. Eu vou falar quando que vai ser aberta a nossa loja. Então a gente vai sortear aqui com o primeiro telespectador. E ligar para o número 988-23-1380. Nem eu às vezes lembro esse número, tá? 988-23-1380. R$ 200,00, então? R$ 200,00. E daqui a pouquinho também tem mais uma surpresa da RBA aí. Quem também seguir, já vai seguindo o Instagram da RBA, que depois a gente vai ter mais uma surpresa de um vale-compras de R$ 1.000,00. Ô, louco! Uma pessoa ganha R$ 1.000,00, hein, Marcelo? É muita coisa, hein? Vai ser uma compra bem grande aí no Brasil Atacadista. E também dá para usar em todas as lojas. E como o Lé é barato para comprar muita coisa, vai sair com uns 5, 6 carrinhos cheios. Com certeza. Não precisa sair de uma vez. Pode ir de uma vez, depois vai de outra. Porque esse vale-compras, ele fica dentro do aplicativo do Brasil Atacadista. Então, quem ainda não baixou, é o Clube Brasil Atacadista. Já baixa lá quem ainda não baixou. Que ali você tem ofertas exclusivas, que nem você falou ali, que já compra lá com desconto. Dá descontinho, né? Chega ali na hora do caixa, já passa ali o seu CPF, seu número ali, já cai o desconto. Isso mesmo. E tem também uma coisa muito bacana do Brasil Atacadista, que você pode receber as ofertas no seu WhatsApp, né? Isso mesmo. Então, já tem um número específico com as pessoas que já compram no Fundo Canoas. E a gente já está com o número disponível com a loja do centro da cidade. Então, já fica ligado. A gente vai passar aqui o número daqui a pouquinho para vocês aqui na tela. Então, já segue esse número, manda um ofertas ali para a gente, adiciona o número, que você já fica sabendo em primeira mão todas as ofertas do Brasil Atacadista no centro da cidade. E vão ser muitas ofertas. E o Marcelo? Já temos o nome do ganhador ou da ganhadora? É, já foi rápido, hein? Rápido, rápido. Foi rapidíssimo. Coisa boa. Bruna dos Santos Paraschi, do bairro Boa Vista. Eu acho que é Paraschi, desculpa se eu não pronunciei corretamente o seu sobrenome. Bruna dos Santos Paraschi, do bairro Boa Vista. Depois, né, Ulisses? Nossa produção vai entrar em contato com ela. Com certeza. Para explicar certinho. Certinho, depois passa ali no telefone ali, no CPF, que a gente já cadastra os dados certinho para conseguir os 200 reais. Bruna, vai fazer um churrasco? Chama aí, Ulisses, hein? Por favor, não se esqueça. Não pode faltar cerveja, né? Carne, né? Carne, aquela carne de qualidade que você encontra no Brasil Atacadista. Tem no Brasil Atacadista. Ulisses, com a abertura da nova unidade, acredito que vocês estão contratando também. Estamos contratando, ainda estamos com algumas vagas em aberto, algumas vagas. Então, você que tem interesse, que está precisando de um trabalho, está precisando de um emprego, pode deixar o seu currículo tanto na recepção da loja do Fundo Canoas ou também com as pessoas que estão trabalhando na obra ali do Brasil Atacadista, né? Só se certifica se trabalha para o Brasil Atacadista, pode deixar ali na obra sem problema ou também pode deixar direto na recepção ali do Fundo Canoas, tá bom? E esse WhatsApp também está disponível para enviar o currículo caso precise. Lembrando que o atendimento no sábado, o primeiro sábado do mês, ele é estendido? Isso, o primeiro sábado do mês, a gente tem o final de semana a mais Brasil. As pessoas já vão bastante lá no Fundo Canoas. Então, muita gente me perguntou, Ulisses, mas vai ter o final de semana a mais Brasil com ofertas espetaculares dentro também do centro? Vai, vai ter também. Ele abre às 6 horas da manhã. Então, dá para chegar cedinho, assim, não pega fila, já pega os produtos bem novinhos e fecha à meia-noite. E os preços são válidos também para o domingo, que também a loja já abre às 7 horas da manhã. É um horário muito bom. Já dá para falar a data da inauguração da nova unidade? Já dá para falar a data. Até perguntei, assim, será que a gente já pode divulgar a data? Então, assim, com exclusividade para a equipe aqui do RBA e todos os telespectadores, vai ser no dia 29, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, a grande abertura do Brasil Atacadista ali no centro. Será realizado um cerimonial? Isso, vai ter cerimônia, vai ter uma banda ali que a gente vai tocar. A gente ainda está selecionando a banda, daqui a pouco a gente divulga. Então, vai ter banda, vai ter várias pessoas ali para receber, vai ter brindes, várias degustações também. Então, quem gosta já de comer alguma coisinha diferente, já fazer as compras e, claro, várias ofertas de inauguração. Que, inclusive, muitas pessoas estão me perguntando, Ulisses, mas os preços também vão ser baixos que nem no fundo Canoas? Vão ser tão baixos quanto o fundo Canoas. Os preços vão se igualar. Então, para que a gente consiga atender também muito bem todas as pessoas aqui do Rio do Sul. Tanto o pessoal do fundo Canoas, tanto o pessoal do centro, para que todo mundo consiga ter essa diferenciação do Brasil Atacadista. E com uma nova estrutura, né? Com certeza, tudo novo. É bom, desde o piso, desde o telhado, desde a parte de comunicação, padaria novinha, produtos selecionados, atendimento diferenciado, também com muito treinamento para os funcionários, para que possa atender bem a população daqui. Muito legal. Então, dia 29 já está aí, né? Final do mês, então. Já está aí. Muito legal a gente ter uma estrutura que oferece produtos de boa qualidade aqui para a comunidade. Ulisses, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do Jornal Regional. Obrigado também, Marcelo. Quero receber todo mundo aqui. Então, vão nos visitar ali no dia 29 e até a abertura da loja nova. Podem ir no fundo Canoas, que a gente vai receber todo mundo aqui muito bem também. E já baixa o aplicativo para ficar largada nas ofertas. Com certeza, já fica sabendo das ofertas em primeira mão. Obrigado. Obrigado.